Rafael e Antônio Luiz Neto, cheio de convidar Vossa Excelência para cumprir o complemento da mesa. É a leitura da ata. Solicito ao primeiro-secretário a leitura da ata. Ata da quinta reunião extraordinária da sétima sessão legislativa da décima sessão legislativa, realizada no dia 31 de maio de 2016, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes. Aos 31 dias do mês de maio de 2016, às 16h30, na sala João Montenegro Filho, sala das sessões, João da Terra, da casa José Mariano, Santa Rua Princesa Isabel, número 410, do bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Vicente André Gomes. Ocuparam o primeiro e segundo a secretaria, respectivamente, os vereadores Carlos Guedes e Stefano Menudo. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando ao segundo-secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetido à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada, sem restrições. Em seguida, o senhor presidente determinou o primeiro-secretário que procedesse à chamada regimental, oportunidade que foram registradas as presenças dos vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias. Segunda discussão do parecer número 223, 2016, da Comissão de Finanças, Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei número 9, 2016, de autoria do chefe do Poder Executivo. Votaram, sim, a matéria foi aprovada. Discussão única do parecer número 227, 2016, da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 9, 2016, de autoria do Poder Executivo. Também foi aprovada. E discussão única do requerimento 2142, 2016, de autoria da vereadora Isabela de Raldão, foi aprovada. No horário destinado ao grande expediente, o primeiro orador que ocupou a tribuna, foi o vereador Estéflon Minuto, que leu o discurso, mencionando escolinha de futebol como instituições de inclusão social que trabalham com esporte. Foi aparteado pelo vereador Marcio Pinto Maguari, que parabenizou o pronunciamento do vereador e seu trabalho junto às comunidades. Fez uso da palavra pela ordem. O vereador Osmar Ricardo solicitou a mesa de verificação de coro, a mesa catou, havendo um total de sete presentes. Nada mais havendo atratado, o senhor presidente convocou a casa para reunir amanhã, quarta-feira, no dia 1 de junho de 2016, no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião da qual foi lavrada. Presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem é de direito. Lida ata, senhor presidente. Votação. Vereador que concorda, permaneçam onde estão. Aprovado. Passaremos agora para... A leitura do expediente. A leitura do expediente. Requerimento número 19, 90, 2016, de autoridade do vereador Marcos de Bria. Requerimento número 19, 91, 2016, vereador Luiz Eustáquio. Requerimento 19, 98, 2016, de autoridade do vereador Estefano Menudo. Bem como os requerimentos 2004, 2005, 2006, 2007, todos do vereador Estefano Menudo, senhor presidente. Passaremos agora para o pequeno expediente. Melhorador escrito, juradiliberal. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Michele, Essa semana foi uma semana atípica para a cidade do Recife. Primeiro, segunda-feira, teve aquele caos das chuvas e eu fiquei rindo porque o prefeito Geraldo Júlio disse que ia eliminar 32 pontos de alagamento da cidade. E dos 32, foi transformado apenas num alagamento, a cidade toda. Então, ele realmente reduziu de 32 para 1. Mas, vereador Aerto Luna, Vossa Excelência, que é muito chegada ao esporte, o dia de ontem foi um dia também importante para a cidade do Recife. Foi a circular com a tocha olímpica. E aí eu queria só observar que essa chama olímpica, ela começa nos Jogos de Amsterdã. Em 1900, vou conferir aqui, foi 1928. e tem alguns dados que a gente fez da pesquisa que nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936, foi pela primeira vez quando ocorreu de um estar feito de atletas para transportar essa tocha e, de lá até hoje, não me consta, vereador Maguari, que tenha ocorrido um fato como ocorreu aqui na cidade do Recife, que é um dos atletas caí. Então, de 1928 até os dias de hoje, coincidiu-se na cidade do Recife, administrada pelo prefeito Geraldo Júlio, que um atleta cai porque tinha um buraco na rua, um buraco que Geraldo fez e que esse buraco gerou a queda desse atleta. então, não, eu até podia me rir que Magrão estava levando a lanterna, aí eu não sabia se era a tocha ou se era a lanterna do esporte, mas, até aí tudo bem, mas chegou no limite do atleta Nikita cair, viu, no buraco de Geraldo. E o Geraldo que fez, que Geraldo tudo é que fez, né. Então, resultado, isso foi uma discussão nacional em todas as redes sociais e aí eu fico preocupado é que a gente fica dizendo o prefeito, ele diz em todo canto que investiu mais do que o Partido dos Trabalhadores em três anos ele investiu mais do que o dos doze do Partido dos Trabalhadores e eu não sei onde é que ele está o investimento. Queria saber, ou então esse investimento é de fantasia, porque não faz a drenagem da cidade. Qualquer chuvinha a gente fica aperreado, quem é que vai morrer? Segunda-feira morreu um, na outra chuva morreu outro. Então, cada chuva, vereador o Ito Brito, você que anda ali muito lá no Ibura, então, vereador Maguarigo, você que está lá em Jardim São Paulo e muitas áreas de risco, sabe que choveu, você já fica preocupado quem é, quem é que vai morrer dessa vez. E, por coincidência, morreu exatamente um sobrinho de uma pessoa que estava fazendo o socorro de outras pessoas que estavam sendo objeto de barreiras caindo. Portanto, eu queria dizer o seguinte, presidente, eu vou pedir a vossa excelência, converse com o prefeito, converse com o prefeito e o vereador, para que ele tome um banho de sal grosso. Diz que a gente tem lá no interior, eu recomendo, um banho de sal grosso para ver se tira esses problemas eles são destruídos. Se ele tiver dificuldade de sal, ele vai lá na Praia de Boa Viagem, cedinho, e mergulhe, fique bastante, um pouco lá na sala, para poder tirar essas quesilas, que eu acho que são uns problemas muito sérios. Ele não está com muita sorte, porque vai ter muito inverno daqui para junho e ele precisa se preparar. Eu não desejo mal ao prefeito, que é uma figura bastante simpática, portanto, eu só quero que ele fique mais atento a essas questões, até já que ele não tem uma assessoria suficiente para administrar melhor a cidade, que ele pelo menos tenha um pouquinho mais de sorte de condução dos trabalhos. Muito obrigado. Vereador Felipe Prantes de Mar, vereadora Michele Collins, Pois não. Um minuto aí. Michel, por gentileza, me desculpe. Presidente, o que eu ia pedir na minha fala é que no final do pequeno expediente, que a senhora se eu fizesse um minuto de silêncio em homenagem ao nosso companheiro Romeu da Fonte, tão querido e amado aqui por todos os pernambucanos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, todos os presentes. Eu gostaria nessa tarde de trazer um assunto à tribuna dessa casa que diz respeito à violência, à vulnerabilidade das mulheres na nossa sociedade. Os dados são alarmantes. De acordo com os dados da Delegacia da Mulher no Recife, mais de 31 mil ocorrências foram registradas no primeiro semestre de 2015, sem falar nos casos que não entram na estatística. A maioria das agressões está relacionada à injúria, ameaças e à lesão corporal. Entre os estados, Pernambuco está em décimo lugar no ranking. E em Recife, o caso em Recife é ainda mais grave, porque Recife entra na sexta posição entre as capitais quando se trata de feminicídio ou homicídio contra a mulher. Infelizmente, Recife está nesse ranking desse triste número de sexto lugar. A cada 100 mil, oito mulheres chegam a ser mortas. esse levantamento foi feito no mapa da violência no final de 2012. A violência doméstica sofrida por mulheres também é recorrente no Brasil. Três em cada cinco delas sofreram alguma agressão no âmbito familiar. O país inteiro se chocou com o estupro coletivo de um adolescente de 16 anos no último dia 24 no Rio de Janeiro. Mais de 33 homens violentaram uma jovem. Muitas mulheres em nosso país são vítimas de estupro. Consta que a cada 11 minutos uma mulher é violentada. Para evitar que novos crimes aconteçam e também para apoiar essas mulheres que sofrem violência, eu propus em 2013 aqui nessa casa o projeto de lei 403 que dispõe sobre o programa de apoio a mulheres vítimas de violência. Eu gostaria, seu presidente, de fazer um apelo a vossa excelência que pudesse trazer esse projeto ao plenário para ser votado, projeto 403 de 2013 que cria o programa de apoio às mulheres vítimas de violência usando a própria estrutura da prefeitura para que essas mulheres possam ter apoio psicossocial para que elas possam no mínimo ter um apoio nesse momento tão importante onde infelizmente a agressão vem de dentro de casa. Essas medidas preventivas também vão ser tomadas a partir desse programa o que visa incentivar a participação da sociedade através de denúncias com uma campanha de divulgação para conscientizar nossa população e garantir o bem-estar das mulheres recifenses. Eu gostaria também de lembrar que nesse próximo dia 7 de agosto a lei Maria da Penha está completando 10 anos inclusive na semana que vem a Maria da Penha estará aqui no nosso estado fazendo uma formação com várias mulheres que estudaram sobre as questões de direitos das mulheres. Eu tive a honra de estar sendo convidada pelo Instituto Maria da Penha para participar desse evento e eu gostaria de registrar aqui nessa casa a importância da atenção nós temos aqui na casa uma bancada feminina pequena somente 6 vereadoras mas eu já fui perguntada por diversas vezes em algumas entrevistas se eu achava que essa casa era machista se eu sofria algum tipo de discriminação aqui na casa e eu disse que não muito pelo contrário eu sinto sempre aqui o apoio dos meus colegas a sensibilidade dessa casa e eu tenho certeza que essa casa não ficará omissa seu presidente a isso que vem acontecendo na nossa cidade eu tenho certeza que nós juntos aqui podemos fazer muito pelo Recife nós juntos aqui poderemos sim ajudar Recife sair do ranking do sexto lugar onde mais se violenta mulheres no nosso país então eu quero aqui convocar essa casa convocar os senhores vereadores senhoras vereadoras para que nós possamos dar uma atenção maior eu sei que muitos vereadores aqui também eu como presidente da Comissão de Direitos Humanos tenho avaliado ali muitos projetos de vereadores aqui em defesa das mulheres mas eu acho que quanto mais projetos melhor quanto mais essa casa pensar na questão das mulheres que são maioria inclusive será muito melhor para toda a sociedade então eu gostaria de incentivar essa casa a estar pensando mais nas questões das mulheres muito obrigada a todos boa tarde é o que eu tinha a dizer Deus abençoe vereador Jaime Chora gostaria apenas de dizer a vereadora que a presidência da casa se congratula com o pronunciamento de vossa excelência e determina ao senhor Paulo Rogério que seja incluído na pauta o projeto de lei de vossa excelência na próxima segunda-feira senhor presidente desculpe senhoras vereadoras senhores vereadores sabe o que é que gera violência doméstica contra a mulher na minha opinião e não é só minha opinião é de vários estudiosos vários professores vários pedagogos vários pais várias escolas várias correntes de pensamento praticamente todo o movimento social da educação de direitos das mulheres de direitos das mulheres direitos humanos é quando você quer vedar na escola o tema de gênero é quando você quer vedar na escola discutir questões relativas à diversidade sexual apenas informando como a sociedade é hoje e como o supremo diz que as famílias devem ser quando você apoia um projeto de lei que diz que na escola não se pode dizer às crianças que os homens e mulheres têm direitos iguais você está ajudando a cultura do estupro você está ajudando a formar pessoas que vão achar normal assediar uma mulher agredir uma mulher psicologicamente e até achar normal ou vitimizar o autor ou culpar a vítima a sociedade que a gente vive é sim machista a pernambucana especialmente a nordestina especialmente é sexista é misógena existe sim a cultura do estupro e basta ver as redes sociais com pessoas famosas ou não agora ou antes inclusive durante agora as notícias sobre o crime concreto do Rio de Janeiro isso se depreende nas entrelinhas das entrelinhas ou então alguns assumem de maneira que me desse estupefato de maneira explícita se você proíbe que os livros do MEC são distribuídos no Brasil inteiro e que não são criados da cabeça de um ou outro professor que não são criados da cabeça de uma outra pessoa mas são frutos de anos e anos de estudo por exemplo o ano passado houve aqui a conferência municipal de educação reuniu 500 pessoas ou mais 80 idades fizeram parte depois grupos e mais grupos de trabalho com especialistas com servidores públicos se debruçaram com apoio de 21 pesquisadores da Universidade Federal Rural Unicap e formularam a política de ensino do município legitimamente respaldada pela conferência e adensada pelo debate científico então esse é um debate o de proibir os livros didáticos é simplesmente porque eles dizem duas coisas e é isso a verdade o resto não é verdade se você pegar o livro didático aqui você lê esse é o fato o resto é retórica é discurso e é um discurso entre a ciência e o obscurantismo entre a mentira e a verdade entre a irresponsabilidade de quem quer proibir esses livros e a responsabilidade porque quem quer proibir esses livros está ajudando a manter a cultura do estupro está ajudando a aumentar a violência contra a mulher está ajudando as pessoas acharem normal forçar uma mulher a fazer o que ela não quer quando alguém vem de público e diz que é submisso ao marido que quem manda na sua casa é o marido que a última palavra em sua casa é do marido isso reforça a cultura do estupro isso reforça a sociedade sexista misógena homofóbica e machista que a gente tem então essa é uma luta muito séria muito séria e o que eu faço aqui é uma defesa dos profissionais dos servidores dos cientistas porque esse é um debate como eu disse entre ciência e obscurantismo entre a de médio contemporaneidade entre mentira e verdade entre responsabilidade e responsabilidade então eu ainda vou voltar a esse tema a vereadora Isabel de Rodão ontem muito bem falou da reunião pública que nós fizemos aqui ontem eu sexta passada eu e ela em conjunto os debates foram de alto nível esse tema merece ser revisitado aqui mas eu não posso ver essas contradições sem anotar até porque o resultado de quem defende a submissão da mulher para o homem de quem defende uma sociedade patriarcal que a constituição já aboliu o Brasil não tem mais essa constituição o Brasil na família nas famílias previstas na constituição de 88 onde está a família homoafetiva por decisão do supremo não existe a figura do pai de família não há mais a preponderância do marido os direitos são iguais isso é o direito isso é a laicidade do Estado isso é o mundo moderno o mundo sem violência achar que o homem tem mais direitos do que a mulher ou achar que na escola voltando ao livro didático você não pode simplesmente dizer que há famílias formadas por homem e mulher e também por um homem e um homem e uma mulher e uma mulher que é um fato que o próprio supremo protege e declara como legal isso é transformar as casas as famílias em ambientes cultores da homofobia cultores da intolerância cultores da violência a escola tem que ser um ambiente de formação de cidadania não só ensinar as matérias básicas de matemática história enfim geografia mas ensinar os cidadãos a serem tolerantes respeitosos entenderem que vivem no estado laico onde é tão odiosa a intolerância religiosa como a intolerância em função da orientação sexual basta de obscurantismo basta de responsabilidade e esse debate tem que ser feito com muita verdade com muita sinceridade com muita fraternidade muito obrigado pela ordem senhor presidente senhor presidente eu gostaria de dizer relacionado ao vereador Jaime Afora que ele perdeu não estou falando porque eu fui citada não estou pedindo pela ordem eu queria só dizer que ele ofende essa casa quando ele fala de algo que ele não sabe ele não estava aqui e informar a ele que ele perdeu que esse debate já esteve aqui nessa casa enquanto ele estava licenciado como vereador então o senhor chegou agora não adianta o senhor querer um assunto que já é vencido que já foi discutido nessa casa já foi discutido já foi determinado já foi votado por 26 vereadores dessa casa que a ideologia de gênero está fora da política municipal do Recife então não adianta mais tocar nesse assunto esse assunto já é vencido e só que o que tem que acontecer que inclusive eu conversei com o prefeito geral do julho ontem é que se cumpra o que foi determinado por essa casa o plano municipal de educação muito obrigada na verdade na verdade a presença da casa foi elegante com vossa excelência mas essa matéria não é questão de ordem essa matéria é uma matéria que tem que ser discutida no grande expediente em que os vereadores possam manifestar o seu interesse a sua discussão matéria de questão de ordem é matéria quando o vereador for ofendido não houve ofensa de vossa excelência embora o princípio fundamental é a discussão na tribuna desta casa meu presidente agora eu fui citado não foi vossa excelência também não foi e se foi não foi por ofensa não veja eu fui citado ocupa o grande expediente e vai falar porque assim eu vou ficar nesse pingue-pong não veja eu fui citado isso é um fato objetivo vossa excelência pode entender que eu não fui ofendido mas citado eu fui basta ouvir a fita a transcrição da fita eu quero só falar uma frase meu presidente eu me satisfaço com uma frase esse debate não acabou se tivesse acabado eu teria tido a audiência pública sobre a erotização das crianças mais absurda que seja nem a audiência pública sobre o PL que quer proibir o livro didático esse debate está só começando e eu garanto aqui nessa tribuna a prefeitura do Recife não vai tirar o livro das escolas senhor presidente vereador Luiz Eustach excelentíssimos senhores vereadores excelentíssimo senhor presidente eu chego na tribuna no momento eu não sabia mas eu fiquei vereador Antônio Luiz Neto mas eu não sabia que o prefeito também era vereador da cidade do Recife porque quando a gente decide pelo prefeito é porque a gente é prefeito eu não sabia disso mas eu já percebi que a gente tem prefeito vereador aqui nessa casa mas eu gostaria de dizer o seguinte que o que eu falo que é quando você fala de irresponsabilidade quando você chega numa casa legislativa e não consegue respeitar o contraditório não consegue respeitar as pessoas pessoas que pensam diferente e que tem zelo pela família que tem zelo pela criança e do adolescente e pensa diferente aí você é chamado aqui na tribuna dessa casa de irresponsável eu fico abismado quando eu vejo um vereador como o vereador Carlos Gueres ser chamado de irresponsável aqui nessa nessa tribuna o vereador como o vereador Antônio Luiz Neto ser chamado aqui por quem discorda de irresponsável porque ele pensa diferente do vereador que estava aqui na tribuna o próprio presidente da casa que também pensa diferente já externou sua posição diferente ser colocado como irresponsável a vereadora Michele Colles ser colocada como irresponsável o vereador que vos fala ser colocado como irresponsável eu acredito que o parlamento dá oportunidade a gente de divergir mas divergir com elegância e respeito respeitando o próximo respeitando aquele que entende diferente que também faz parte da mesma sociedade mas entende de forma diferente quando alguns entendem que de uma forma vai proteger o outro entende que é de outra e isso faz parte de você poder estar numa casa legislativa o diferente a partir do debate pode através dele se encontrar um consenso ou uma saída que seja melhor para a sociedade como um todo então eu fico assim muito preocupado e muito fico até triste de ver pronunciamentos de forma tão veemente em discordância só porque você discorda é por isso que eu disse ontem que não tinha participado de uma determinada audiência por que não participei para ser agredido porque acho diferente mas ninguém que vê eu disse isso ontem também aqui na tribuna ninguém ninguém que veio aqui vereador Antônio Luiz Neto discutir participar da audiência que o senhor presidiu aqui nessa casa que a vereadora Michele Collins chamou ninguém foi desrespeitado aqui mesmo quando pensava diferente e mesmo quando disse que nós estávamos errados todo mundo foi respeitado abraçado eu quero dizer e até elogiado pelo presidente da sessão que foi o senhor vereador Antônio Luiz Neto os diferentes que tiveram aqui pensando diferente foram elogiados e valorizados e não chamados de irresponsáveis então fica aqui presidente a minha contestação a fala do vereador que me intercedeu que chamou uma grande parte dos vereadores daqui de irresponsáveis nós somos responsáveis sim porque nós fomos eleitos pelo povo do Recife com a responsabilidade de cuidar do Recife de se fiscalizar e buscar representar o povo do Recife da melhor forma possível e quando a gente vem e fala algo diferente da vontade única de um é porque nós entendemos que a população do Recife ela pensa diferente e o diferente tem que ser respeitado Priano vereador Osmar Ricardo perdão é não é não é Amaro que se Priano é Amaro é Vossa Excelência ele está perguntando com Vossa Excelência vereador eu agradeço viu Vossa Excelência é um vereador gentil um vereador socialista diferente do seu prefeito diferente do seu prefeito sou uma pessoa do bairro de comunidade o povo da terceira zona lhe conhece que lhe deu 9 mil votos não foi à toa né uma zona eleitoral que dá 9 mil votos a um vereador é porque ele tem trabalho de verdade nesta comunidade mas senhor presidente eu acho que essa casa no dia de hoje está de parabéns Vossa Excelência chamou aí mais quase 70 concursados novos para esta casa uma casa na política na verdade o povo tenta padrinhar e esta casa com Vossa Excelência na presidência fez o concurso já chamou vários concursados e no dia de hoje mais 70 concursados que é importante para a casa José Mariano o concurso público que dá o caráter de intimidade dos seus funcionários senhor presidente então Vossa Excelência está de parabéns em presidir o dia de hoje a posse desses novos servidores da Câmara Municipal do Recife senhor presidente hoje é nossa cidade a tocha esteve aqui infelizmente o incidente de um buraco né no mundo todo a tocha não caiu vereador Henrique Leite mas no buraco de Geraldo em boa viagem acaba lá tropeçou e levou uma queda né ficou feio inclusive na fita esse negócio mas é preciso levantar a cabeça porque a política é uma arte de conversar vereadores de discutir das divergências que nós temos aqui e eu acho que aqui somos todos companheiros independente de ideologia independente de partido dependente de qualquer coisa aqui que a gente as vezes se colocam se colocamos de forma muito dura com outros vereadores não estou de brincadeira mas é preciso que a gente entenda a legitimidade de tudo isso as divergências né eu defendo o movimento LGBT desde que entrei aqui em 2004 2003 janeiro de 2013 2003 que eu assumi como suplente desta casa defendi fiz projetos em defesa do movimento LGBT e nem por isso trava esse debate que está acontecendo dos livros que eu acho importante ter claro que nem todo educador vai ter a mesma paciência ou é educado de forma correta como deve ser então cada um tem que pensar que tipo de professor que quer não é só o problema do livro é de quem educa tem bons advogados tem bons médicos tem maus médicos tem maus advogados a gente sabe disso então é preciso aqui essa casa entendendo do que é a política do que é o formato do que a gente vê no dia a dia é respeito entre nossos pares desta casa a gente aqui da bancada de oposição que vem demarcando o campo político sobre o prefeito geral do julho do que ele deixa de fazer para a cidade do Recife do que ele deixa de implantar né e discutir quando a gente discutir aqui por exemplo o orçamento participativo que foi tirado e criou o Recife te amo Recife te amo pra que se não escuta a população se não escuta o povo por isso vereador alguns falam e vão para a imprensa o líder do governo foi tentar me rebater sobre as chuvas de segunda-feira dos incidentes de uma morte que a gente vem anunciando que o prefeito geral do julho esqueceu as comunidades carentes ele não vai no Ibura e quando vai vai lá embaixo no AI-5 pra inaugurar uma academiazinha lá de mentira porque não dá nem pra caminhar não tem meio metro 500 metros não tem circulando uma praça toda as condições péssimas né muito peso que pessoas idosas que antigamente qual era a ideia da academia popular da academia dos bairros era tratar dos idosos era caminhar era exercício leve para os idosos era isso que era tratado não esse móis de ferro que colocaram nas praças sem nenhuma coberta levando só que é pra adolescente só pessoas não que podem pegar aquilo ali vereador então a academia da cidade é pra cuidar da saúde do povo essa foi o fundamento disso que foi mudado e foi invertido na gestão geral do julho como foi invertido parceria no morro orçamento participativo mais médicos saúde tudo isso então é deixa o bicho pra lá rapaz o Nikita que caiu carregando a tocha aqui na cidade do Recife né num buraco lá em Boa Viagem mas o mais importante é que o povo está prestando atenção a isso né o candidato do Partido dos Trabalhadores o prefeito João Paulo Leme Silva que deve ser o provável candidato do Partido dos Trabalhadores aparece em várias pesquisas já na frente do Prefeito Geraldo Júlio que não consegue decolar ele emperrou em 25% que é o que tem qualquer prefeito no seu cargo então vereadores fiquem atentos que o Partido dos Trabalhadores está vivo e vai ter uma candidatura própria pra discutir e pra disputar uma eleição na cidade do Recife com o companheiro João Paulo que toda a bancada de vereadores do Partido dos Trabalhadores defende essa candidatura a candidatura própria do Prefeito João Paulo obrigado senhor presidente passaremos agora para a chamada regimental registraram presença seu presidente 21 solicito ao comento secretário a leitura da pauta de um vereador de um vereador aqui na mesa para que seja esclarecido para que seja esclarecido a imprensa que os 27 verificação de coro feita pelos vereadores foi no fim do expediente aonde a pauta já tinha sido discutida a ordem do dia já havia sido discutida e mais chamada regimental ou seja verificação de coro é um instrumento do regimento da casa e acontece isso em todos os as casas legislativas além do mais foi a partir de 5 horas da tarde o levantamento feito no departamento legislativo confirma isso e não a indução de ter sido a verificação de coro no início da sessão como se tivesse havido prejuízo da legislatura ou seja da legislação do dia em que houve a solicitação da verificação do coro um minuto de silêncio por solicitação do vereador Jurandir Liberal de silêncio e de silêncio Amém. Amém. Não, marquei. Vai. A ordem do dia. 41ª reunião ordinária da 16ª legislatura, 7ª sessão legislativa do dia 1º de 6º de 2016. Discussão única do requerimento número 1990-2016, de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 1991-1998-2004-2005-2006-2007-2008, todos de autoria do vereador Estefano Menudo. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 1992-1994-1995-1996, todos de autoria do vereador André Regis. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos números 1993-200-2009, todos de autoria do vereador Marília Arraes. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 20.01 de autoria do vereador Vicente André Gomes Em discussão, votação, vereador que concorda permaneça onde estão, aprovado Discussão única dos requerimentos 20.23, 20.24, 20.25, 20.26, 20.27, 20.42 Todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto Em discussão, votação, vereador que concorda permaneça onde estão, aprovado Discussão única dos requerimentos 20.12, 20.28, 20.29, todos de autoria da vereadora Isabela de Roldão Em discussão, votação, vereador que concorda permaneça onde estão, aprovado Discussão única dos requerimentos 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.22 Todos de autoria do vereador Almir Fernando Em discussão, votação, vereador que concorda permaneça onde estão, aprovado Discussão única dos requerimentos 20.30, 20.31, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.36 Todos de autoria do vereador Almir Fernando Em discussão, votação, vereador que concorda permaneça onde estão, aprovado Discussão única dos requerimentos 20.37, 20.38, 20.39, 20.45, 20.46, 20.47, 20.48, 20.49, 20.50, 20.51, 20.52, 20.53, 20.54, 20.55 Dequerimentos 20.56, 20.56, 20.57, 20.58, 20.59, 20.60, 20.61, 20.62, 20.63, 20.64, 20.65, 20.66, 20.67, 20.67, 20.67, 20.67, 20.67, 20.67, 20.67. Todos de autoria do vereador Almir Fernando Em discussão Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão, aprovado Discussão única dos requerimentos 20.43, do vereador Davi Muniz Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão, aprovado Discussão única do requerimento 2068, de autoria do vereador Armando Ricardo. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2071, de autoria do vereador Augusto Carreiras. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2072, 2073, 2074, 2075, 2080. Todos de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão, quero discutir o 2074 e o 2080. Pois não. A excelência tem um tempo regimental. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que presenta a imprensa. Senhor presidente, antes de entrar na discussão do requerimento, que pedi aí o momento, gostaria de deixar registrado, senhor presidente, nessa sessão, a respeito de uma matéria do Jornal do Comércio, que foi vinculada no domingo passado. Não me recordo bem ao título agora, mas foi em relação justamente ao que a vossa excelência se pronunciou aqui, a respeito das ausências dos vereadores. E eu gostaria de deixar registrado que, no dia 11 de maio, eu fui submetido a um procedimento cirúrgico e estava impossibilitado de comparecer às sessões. Então, as minhas ausências eram justificadas. E na reportagem citou o nosso nome, que fomos procurados para prestar algumas informações, mas em momento algum eu fui contactado e também ninguém da minha assessoria também foi contactado para poder prestar esses esclarecimentos e informações dos motivos da minha ausência nas sessões. Então, o motivo realmente foi esse. Estou de posse até de documentos comprabatórios a respeito do meu afastamento dentro desse procedimento. Pois bem, senhor presidente, o requerimento que me traz aqui a discussão é o 2074, que é referente a algumas placas de sinalizações que eu estou requerendo, pedindo, a presidência da CTPO, que possa ser instalada aqui na rua Gervásio Pires, próximo ao Colégio Adventista ali do Recife. Tem causado bastante transtorno porque nos horários de pico ali, muitos carros estacionam e deixam os carros estacionados ali na frente da escola e nos horários que os alunos estão saindo da escola, encontra muita dificuldade dos pais até entrarem para pegar os alunos naquela localidade. Então, a gente está pedindo que possa ser instalada placas indicativas com proibições em determinados horários para que não se possa realmente estacionar ali, que está causando um transtorno muito grande naquela rua. O outro requerimento, senhor presidente, se trata do requerimento de número 2080, que é também providências, inclusive até coloquei no mapa, providências da CTPO referente à Perimetral, que fica ali em São Martim, entre as Avenidas General São Martim. É um trecho, quem vem lá da Avenida Recife para cá. Então, há um estreitamento de pista ali naquela localidade, em que constantemente está tendo acidentes, inclusive muitos acidentes já com estatística, com mortes que foram registradas ali. Então, devido a esse estreitamento de pista que é feito ali naquela localidade, a população tem pedido bastante providências nesse sentido. Então, estamos apresentando esse requerimento nesta tarde, nesta casa, para que a CTTU, juntamente com a Dra. Tassiana e toda a sua equipe de engenharia de tráfego, possa fazer um estudo minucioso naquela área, para que possa ser implantado sinalização, um semáforo, alguma coisa dessa natureza, que possa dar uma comodidade maior aos pedestres, aos transeuntes, e até aos próprios veículos também que circulam ali diariamente. É uma via de bastante acesso por carro. Então, não tem sinalização, não tem uma lambada, não tem. Então, os carros vêm com toda a velocidade ali da Avenida Recife, e também quem parte também é da Avenida General São Martim, para pegar também a Avenida Recife. Então, constantemente, eu digo isso porque eu sou testemunha, eu moro próximo da localidade, próximo da Avenida, e até da minha casa, quando tem algum acidente naquela localidade, a gente escuta o barulho. Quando se choca um carro com outro, ou tem algum atropelamento, a gente, lá da minha casa, eu escuto o barulho. Então, é um apelo que estão fazendo aí a CTTU, e também ao prefeito, que tome providências urgentes naquela localidade, para que não possa mais nenhuma vida ser ceifada naquela região. Muito obrigado, senhor presidente. Sim. Em discussão, não tendo quem queira discutir, em votação, vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento. 2076, 2078, 2079, 2081, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098 e 2099, todos de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2082, de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2083, de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Último requerimento da ordem do dia, senhor presidente. Não havendo mais matéria de pauta, passaremos para o grande expediente. Vereador Permutu, com Henrique Leite. Vereador Menudo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhoras e senhores. Na verdade, hoje, eu estava preparado para falar sobre o projeto Levante, que nós estamos realizando na comunidade do Bongi, Mostardinha, Mangueira, Samartin e Vietnã. Mas, vou dar uma pausa nesse pronunciamento. Vou transferir para outro momento, porque eu tive uma notícia de um falecimento de um grande líder comunitário, da comunidade da Mostardinha, onde todos que convivem lá, está totalmente de uma tristeza profunda. Eu ia simplesmente chegar aqui hoje e pedir um minuto de silêncio. Mas, por tudo que essa pessoa realizou, por tudo que essa pessoa fez pela comunidade, ele merece muito mais do que um minuto de silêncio. Essa pessoa é conhecida por Marcão. Essa pessoa militou muito tempo no PSB. Eles, juntamente com o motorista, doutor Miguel Arraes, na época, me levaram até o PSB. Naquele momento, me apresentaram. Eu cheguei a conhecer um jovem, naquele momento, ainda do Barra do Campos. E nós começamos a fazer e realizar um grande trabalho. Então, gente, é daí pra ir, dali em diante, eu terminei me envolvendo na política. Então, faz o seguinte. Vem a tribuna hoje, com um profundo sentimento de pesar. É que hoje, pela manhã, recebi a notícia do falecimento de um grande amigo e líder comunitário da Mostardinha, tão conhecido e apelidado por todos, como Marcão, vítima de diabetes. Inúmeros amigos que sempre o acolhia quando entrava em crise por conta dos problemas relacionados à diabetes. Trabalhou muito tempo como representante comercial de livros, chegando a perceber benefícios das lojas por conta da deficiência provocada pela doença. Contudo, Marcão nunca se intimidou diante dos desafios a eles impostos. Tornou-se um nome singular no que tange aos festejos juninos da cidade do Recife. Organizou muito tempo polos juninos com zelo e perseverança, findando por se tornar presidente da Associação dos Arraiais Tradicionais do Recife, que atendia a 17 palhações juninos em diversas comunidades da cidade. Marcão organizou o Grupo Cultural Amigos Veteranos da Mostardinha, por mais de 34 anos, prezando pela manutenção da família nas principais datas comemorativas do Recife, proporcionando lazer e entretenimento àquelas pessoas que, com ele, vivenciaram momentos importantes nos eventos por ele organizados. Tenho certeza que a Mostardinha hoje amanheceu de luto. Um filho que se foi e levou em seus braços uma disposição assustadora é a vontade de lutar e de promover entretenimento local, sadio e compromissado. Falo aqui, não como um vereador, exaltando uma grande liderança, mas como um cidadão comum, sensível, a perda de um grande amigo e colaborador antigo, desde o tempo em que fui presidente da Associação dos Moradores do Bungi. Quero, por intermédio desse simples pronunciamento, desejar registrar e registrar nos anais desta casa meu profundo voto de pesar à família de um amigo Marcão, desejando-nos conforto e fortalecimento emocional para que suporte a perda de uma pessoa tão ímpua e presente. Marcão sempre participou de decisões importantes relacionadas aos eventos comunitários dos diversos bairros da RPA 5, suas opiniões sempre se direcionaram ao somatório de forças, nunca ao desprezo e desqualificação de outro ou de candidatos de posicionamento oposto ao nosso grupo. Marcão jamais terá esquecido pelo povo da Mochardinha, pois suas lutas e ideias, tão acompanhadas por todos nós, estarão de forma latente na mente de todos que eu admirava e que estava ao seu lado nos momentos mais sórditos, proporcionados por percalços que a vida infelizmente nos impõe. Fim desse discurso de pesar, fazendo-lhe as palavras do admirável dramaturgo e poeta Willis Seipir, que diz o seguinte, Combater e morrer é pela morte, derrotar a morte, mas temer e morrer é fazer homenagem com um sopro servil. A mensagem preferida representa, bem, a luta honrosa e firme pela vida do nosso amigo, Marcão, motivo pelo qual peço aos demais membros presentes um minuto de silêncio, como respeito a esse momento de dor de amigos e familiares. Obrigado a todos os companheiros, obrigado, Sr. Presidente. É, Presidente. A grata de um minuto de silêncio pelo falecimento do líder comunitário Marcão. Obrigado. 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 Presidente, não tem mais pauta a ser votada e não tem coro suficiente, pelo menos que estou vendo, 16 e 16, eu queria pedir verificação de coro. Não há dúvida que, V. Exª solicita e, regimentalmente, V. Exª está coberta de razão. Só que eu gostaria de registrar que nós foi votado toda a falta para não traduzir que a sessão foi prejudicada por matéria escrita através da imprensa. Entendido? Um minuto. Sessão encerrada. A verificação de coro solicita a primeira secretária para proclamar. Senhor presidente, temos sete vereadores presentes no programa. Sessão encerrada. Não há número regimental. Declaro encerrada a sessão, convocando outro no horário regimental na próxima sessão.